Quando o gelo na superfície das geleiras derrete, a água flui por uma rede grande e complexa de canais dentro e embaixo dessas geleiras. Esses canais, às vezes parecidos com toboáguas, têm impacto importante na estabilidade e na velocidade de deslocamento das geleiras. Esse fluxo é praticamente desconhecido porque é muito difícil fazer medições e observações nos locais, que costumam ter acesso complicado e ficam sob clima extremo. Para superar essa dificuldade, pesquisadores da Stone e da Noruega criaram um método de monitoramento dos fluxos de água nas geleiras. Eles usam pequenos flutuadores, equipados com acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, para registrar o movimento da flutuação. O equipamento tem ainda um receptor de satélite e um radiotransmissor para registrar sua posição quando reaparece. Como o sinal de GPS não atravessa o gelo, métodos de inteligência artificial são usados para calcular o trajeto mais provável do flutuador no intervalo sem sinal. Compreender esses fluxos da água pode ajudar os cientistas a prever o movimento, as taxas de derretimento e até o eventual colapso das geleiras. Isso, por sua vez, poderia ajudar na adaptação de comunidades costeiras às mudanças climáticas, no entendimento de como os ecossistemas reagirão ao aumento da quantidade de água doce e nas previsões sobre o aumento do nível do mar.